Música Ai meus amores, obrigado, obrigado a todos Vem lá pra vocês, tá bom? Hoje eu não vou falar de cabelo, nem de franja, nem de nada Porque também minha fã já tá assim, ó Hoje eu venho só agradecer pela conquista dos 10 mil Pois é, meninas e meninas, chegamos a 10 mil inscritos no canal E eu tô muito feliz por isso, porque é uma conquista de... Pra mim, muito importante Eu sei que muitas pessoas falam Olha ali, você tem quase 4 anos de YouTube, agora que chegou a 10 mil Gente, é de grão em grão que a galinha enche o papo, tá bom? E... Desculpem Essa minha conquista dos 10 mil Veio com uma... Com um reconhecimento pra mim Que foi maravilhoso Mas isso aí, vocês vão saber Essa semana, tá bom? O que foi que aconteceu Então, eu tô muito feliz com esse 10 mil Eu tô muito feliz com... Com essa conquista, tá bom? Porque foi uma coisa assim Que eu conquistei Aos pouco Sem precisar pisar em ninguém Sem... Ficar batendo meta em Facebook Siga meu canal Siga isso Se inscreva naquilo Entendeu? Sem nada Vocês vieram porque vocês assistiram o vídeo Gostaram e se inscreveram Então, eu sou muito grata a isso Agradeço a Deus todos os dias Por... Por essa conquista Entendeu? Por vocês estão me seguindo Então, eu tô muito feliz E principalmente Mais feliz ainda Pelo reconhecimento que eu tive Né? Porque foi muito gratificante pra mim Foi uma surpresa maravilhosa Que eu... No momento que eu... Eu recebi essa mensagem Né? Vocês vão ficar curiosos Mas eu vou contar depois No momento que eu recebi a mensagem Eu não acreditei Eu passei o telefone E a pessoa me ligou E quando eu desliguei esse telefone Eu gritava de alegria dentro de casa Né? Muito feliz Muito feliz Mesmo Porque Foi um... Um reconhecimento que Não precisou eu ir Com... A empresa me mandar nenhum produto Eu comprei Eu testei Gostei Trabalho com ele E adoro o produto Né? Mas isso aí vai ficar pra outro vídeo Que vai ao ar essa semana E vocês vão descobrir Qual é a novidade do canal Né? Além disso A Jocelyne voltou com a... Com a loja Crespas Elisas E me chamou novamente Poder divulgar a loja dela E eu faço isso com o maior prazer Com o maior carinho Porque eu tenho a Jocelyne Como uma amiga realmente Né? E agradeço muito a vocês E muito a vocês Pelo carinho Por estar aqui Por ficar preocupada comigo Nesse último Verdo Verda Porque até eu admito Que o Verda Não foi legal Mas eu prometo Me superar No próximo Verda Que é em agosto Né? E... Gente Pra quem tá passando Pelo que eu tô passando Não é fácil Você vir gravar Você tentar descobrir Algum conteúdo E vir gravar Tá bom? Então Nem eu mesmo gostei desse Verda Mas fiz Com muito amor e carinho Desculpem E... Eu só tenho que agradecer A vocês A vocês Que estão aqui no canal Que todo dia Eu mando Mensagem Essa semana Que eu fiquei Sem gravar vídeo Todo mundo Perguntou Lili O que tá acontecendo? Não vai gravar mais? Você parou? Isso o quê? Tudo isso por causa Daquela O vídeo da franja Né? Gente Eu não parei Eu não parei Eu precisava Dar um tempo Do Verda Porque foi um mês De vídeo aí Um mês De botando vídeo De muito estresse Então Eu resolvi Dar um tempo Pra mim Ficar uma semana Sem gravar vídeo Uma semana No meu canto Uma semana Botando minha cabeça Pra funcionar Uma semana Vendo o que realmente O que é importante Pra mim O que não é Focar mais no meu trabalho Então Eu precisei Nessa Dessa semana Ficar longe Um pouco Do YouTube Pra eu poder Rodonizar minhas ideias Né? Pra poder voltar Semana que vem Ai, uma barata A pessoa tem medo de barata Fica aí Não vem Eu tenho medo Eu tenho pavô Uma barata Pavô E essa voa Pelo visto Ô, que ódio Bom, botando assunto Então Eu precisava Dessa semana Do YouTube Ai, uma barata Ela vai pra lá Ai, eu vou sair daqui Eu vim pro quarto Então, gente Eu precisava Dessa semana Do YouTube Fica aí Senha infeliz Ficar longe Pra eu poder Colocar as minhas ideias Em dias Então, eu só tenho que agradecer A vocês Por esses 10 mil inscritos E quem me segue No Face Já tá sabendo aí Qual é Tá quase sabendo Qual é a novidade Depois das minhas últimas Postagens aí Vocês já estão Meio que Ligadas Desculpa, hein Pelo grito Mas eu tô meio sujo Que ela voa Por cima de mim Então é isso Meus amores Muito obrigada mesmo Como eu tava falando Quem me segue Já tá sabendo Algumas coisas aí Eu fiz um post no blog Se vocês quiserem saber Qual é a novidade Passam lá no blog Acho que são Tá aqui embaixo No O link Aliás Tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Tá bom Em relação ao sorteio Da Da casa Da loja Crespas E lisas Tá bom O sorteio só vai ser realizado Só vai ser encerrado Quando a loja Chegar Quando a loja não Quando a fanpage Chegar A mil Curtidas Aí a gente vai Realizar O O sorteio Vai vir o sorteio Meu Dos 10 mil Que era pra ser O ano passado Mas eu tive que excluir O vídeo do sorteio Porque Quem se Quem se inscreveu No sorteio Não cumpriu Todas as regras E ficou difícil Fazer o sorteio Só pra 3 pessoas Né Então eu excluí Mas vou fazer o sorteio Dos 10 mil No canal Sim E aguardem Que essa semana Eu vou revelar A vocês O que é que vai ter De bom No canal A demora É só escorrer De fazer assim Na minha porta Correios Então muito obrigada Meus amores Obrigada mesmo Esse 10 mil Eu venho comemorar Junto com vocês E agradecendo Todo o carinho Todo o amor Todo o apoio Toda a paciência Que vocês tem por mim Um beijo Pra quem pediu beijo Um beijo pro Rafael Um beijo pro Adrian Tá Porque o Adrian Meu anjo loiro Ele tá ali comigo Firme e forte Não só ele Mas alguns de vocês Também Tão ali O dia todo Comigo Sabe Os meus problemas Sabe o que eu tô passando É uma amizade Que eu guardo No meu coração Então um beijo Pra todos os meus Lilis náticos Pra todos os meus 10 mil Lilis náticos Um beijo Cheiro da sua baiana Que doida Que vocês adoram E semana que vem Eu tô de volta Beijo beijo Que eu fui Tchau Tchau